Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com a repórter Luana Karen, que está em Foz do Iguaçu, no Paraná, para acompanhar o encontro dos presidentes Michel Temer e Mário Abdo Benítez, do Paraguai. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Eu estou aqui na usina hidrelétrica de Itaipu, porque os presidentes do Brasil, Michel Temer e do Paraguai, Mário Abdo, vão assinar uma declaração para a construção de duas pontes entre os países. Uma ponte vai ligar Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. Essa nova ponte vai ficar a cerca de 8 quilômetros da Ponte da Amizade, que foi inaugurada há 53 anos e hoje é a principal via de ligação entre os dois países. Pela Ponte da Amizade, transitam aí por dia cerca de 40 mil veículos, entre carros, motos, ônibus e caminhões. Com a construção da nova ponte, a Ponte da Amizade será destinada apenas a veículos leves e a ônibus de turismo, desafogando assim o trânsito ali na região. A Ponte de Foz do Iguaçu vai custar 302 milhões e meio de reais, além de 104 milhões de reais que vão ser investidos na Perimetral Leste, que terá 15 quilômetros, ligando a BR-277, a Aduana da Argentina e a nova ponte. Uma outra ponte será construída sobre o rio Paraguai, na cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, ligando a Carmelo Peralta, no Paraguai. Essa ponte em Mato Grosso do Sul vai abrir um novo caminho para as exportações brasileiras, isso porque ela vai integrar o corredor rodoviário oceânico, que vai ligar o centro-oeste do Brasil e o Paraguai aos portos do norte do Chile, oferecendo aí uma nova saída do Brasil para o Oceano Pacífico. Bom, a parte paraguaia da Itaipu Binacional vai financiar a construção da ponte em Mato Grosso do Sul e a parte brasileira da Itaipu Binacional vai financiar a ponte em Foz do Iguaçu e a previsão é que as obras estejam concluídas em até três anos. Roberto, voltamos com você. Muito bom, obrigado por todas essas informações. Luana, bom trabalho para você. O presidente Michel Temer participou em São Paulo da comemoração dos 10 anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. O presidente lembrou a operação cardíaca que fez no local, elogiou a equipe do hospital e manifestou seu apoio ao pedido da direção para que ali seja criada uma faculdade de medicina. O Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês completou 10 anos e planeja ampliar suas instalações. O Sírio-Libanês é referência na área médica no Brasil e na América Latina. Hoje, durante cerimônia de comemoração, o diretor do Centro, Roberto Calil Filho, revelou os planos de abrir uma universidade e recebeu o apoio do presidente Michel Temer. Seria extraordinário que nós levássemos o Sírio-Libanês àqueles que querem formar-se na medicina. O Sírio-Libanês é certificado como um hospital filantrópico pelo governo federal e integra o PROAD, o programa de apoio ao desenvolvimento institucional que colabora para aprimorar o Sistema Único de Saúde. A grande maioria, a maioria, pacientes do Sistema Único de Saúde que tem acesso a alta tecnologia em suporte mecânico, como coração artificial, transplante cardíaco também. Eu já me servi desses extraordinários serviços do Centro de Cardiologia. E hoje eu trago aqui o mesmo coração, só que trago o coração sentimento, não é mais o coração físico. E o coração sentimento é aquele que revela gratidão. A Força Aérea Brasileira realiza hoje um treinamento no Rio de Janeiro do Sistema de Reabastecimento em Voo do helicóptero HJ Caracal com o avião-tanque KC-130H. A operação torna o Brasil o primeiro país da América do Sul capacitado para essas ações do tipo diurnas e noturnas. Nesta primeira fase, não há transferência de combustível entre as aeronaves. É feito apenas o chamado contato seco. Os testes com combustível serão realizados em 2019. E uma outra novidade na área da Defesa Nacional vem da Marinha, que realizou o lançamento do primeiro protótipo do míssil antinavio nacional de superfície, o Mansup. O teste foi feito a 300 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. O Mansup possui pouco mais de 5,5 metros de comprimento, pesa cerca de uma tonelada e alcança mil quilômetros por hora em menos de sete segundos. Esse projeto, considerado estratégico para o país, foi iniciado há 10 anos em parceria com as empresas nacionais. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter. E se quiser, você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp, neste número aqui, 619867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!